Bem, voltamos com a apresentação do programa Preto do Branco e nós vamos rapidamente a um quadro que eu não sei se o Hélio Pimentel já assistiu, se não assistiu vai assistir pela primeira vez, mas é um quadro importante que busca valorizar inclusive o que o Hélio Pimentel faz, que é a valorização da cultura cuiabana. O Caderno Cuiabano com o professor William Gomes. Boa tarde, professor. Caderno Cuiabano. Oferecimento. Mas só fica seu filó, é barato que dá dó. Olá gente boa, estamos chegando com o nosso Caderno Cuiabano. Nosso Caderno Cuiabano de hoje, nós vamos começando falando de personalidade da nossa terra. Por exemplo, Tote Garcia. Tote Garcia foi um músico. Ceresteiro, o Orto Florestal de Cuiabano tem o nome de Tote Garcia. Tote Garcia, seu Tote. Tote Garcia, grande músico, grande integrante da cultura cuiabana no século passado. Vamos falar também de Jota Márcio, narrador esportivo, que esse ano fará 20 anos da sua morte. Jota Márcio do Couto Abalém. José Márcio do Couto Abalém. Grande narrador esportivo. Portanto, no quadro personalidade, nós estamos destacando saudade de Jota Márcio e também de seu Tote Garcia. A homenagem musical de hoje vai para Roberto Lucialdo, o grande Roberto Lucialdo. Roberto Lucialdo, um cantor da nossa terra, da nossa região. E agora eu falo sobre uma rua cuiabana. Uma rua cuiabana. Todo mundo conhece a rua Joaquim Murtinho. Quem foi Joaquim Murtinho? Joaquim Murtinho foi um cuiabano que ele morou nessa rua, ali mais ou menos atrás da matriz da catedral. E ele foi deputado federal, foi senador. Ele foi ministro duas vezes. Foi ministro da fazenda, foi ministro da aviação, ele foi agropecuarista, ele foi produtor rural. Tanto é que a rua Joaquim Murtinho, nos anos 30, o seu nome foi mudado para João Pessoa. E houve uma revolta aqui em Cuiabá para mudar. E a mudança terminou acontecendo. Lá em Mato Grosso do Sul, tem uma cidade que se chama Porto Murtinho. Essa cidade, o nome, é em homenagem a Joaquim Murtinho. Você sabia que o Joaquim Murtinho foi um dos poucos mato-grossenses que foi ministro da fazenda? Talvez o único que foi ministro da fazenda, foi ministro de aviação? Sabia disso? Então, um homem importante. E, continuando com o nosso caderno cuiabano, nós vamos falar do nosso querido e glorioso apelido cuiabano. Vocês já viram falar de Chique Chique? Chique Chique foi vereador. Por que ele tem esse apelido? Ele foi na zona no cabaré pela primeira vez? Falaram para ele assim, Chico, como que foi lá? O que você fez? Ah, eu cheguei lá, chique, 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 chique. Pegou. Olha o pessoal malicioso, né? Chique, 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 chique. Pegou. Tem um outro que tem apelido de Nheco Nheco. Por que Nheco Nheco? Perguntaram para ele, o que você foi fazer na Carminha, na Lurdinha? Ah, eu cheguei lá, Nheco 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 Nheco. E a gurizada ouvindo, vendo isso aí, na mesma hora, colocou o apelido dele de Nheco Nheco. Maria Congueira, não precisa nem dizer por que ela tem o apelido, porque gosta de Congar. Tá ok? Então, Chique Chique, você já sabe, Chique Chique foi vereador aqui do PSDB aqui em Cuiabá. Você lembra de Chique Chique? Não, né? Então, e seguindo em frente, vou falar uma curiosidade para vocês. Nesse mês de março, completa 87 anos que o primeiro avião pousou em território matogrossense. Saiu lá de Assunção, não veio para Cuiabá não, veio para Cáceres, ficou dois dias em Cáceres e depois foi para Guajará, Mirim. Sabia disso? Então, você tem curiosidades matogrossense apenas aqui no nosso querido e glorioso caderno cuiabano. E para fechar o caderno cuiabano de olho, você sabe o que significa a expressão? Bater uma caixa? Sabe? Bater uma caixa nada mais é do que bater um papo. Ah, pera, onde você foi, André? Ah, eu fui ali bater uma caixa para Lisboa. Então, bater uma caixa nada mais é do que bater um papo. O que significa Cholo? Cholo é cachorro, gente. Criança pequena sabe falar, fala, Cholo, Cholo. E o adulto de Cholo virou o quê? Chulim, Chulim, vem, Chulim, vem, Chulim, vem, Chulim, está chamando o cachorro. E o que significa Sartei? Quando alguém fala Sartei, significa que está fora. Olha, eu estava atrás do seu ônibus, fala, Sartei. Olha, subi em cima do seu ônibus, Sartei. Então, Sartei nada mais é do que estou fora, está certo? E por aqui nós vamos colocando um ponto final no nosso caderno cuiabano no dia de hoje, está ok? Até o nosso próximo encontro. Caderno cuiabano. Oferecimento. Mas ótica seu filó é barato que dá dó. Bem, está aí a apresentação do Caderno cuiabano. Bom fim de semana, professor William Gomes, que volta na segunda-feira com o Caderno cuiabano. Bom fim de semana. Obrigado.